E hoje nós vamos ver como vai ser o quarto da Celine, qual vai ser o tema, as cores, né, enfim, como que vai ser o quartinho, vou mostrar as nossas inspirações aí pra vocês. O meu marido tem uma regra, qual que vai ser a regra, amor? A regra número um pra esse quarto é um custo baixo pra ser feito e que fique bonito, então a arquiteta vai ter que ser muito criativa, porque eu falei pra Morgana, não vem com ideia mirabolante, coisa de espelho, coisa que vai gastar muito pra fazer, que eles crescem rápido. Pelo amor de Deus, amor, é uma menina. Ah, eu sei, mas... Não ter espelho, não ter espelho pra fazer o look do dia, daí. Um espelhinho, então um espelhinho pode colocar, mas enfim, a ideia é fazer um quarto muito bonito e gastando não muito, entendeu? Não muito, mas vai ser um quarto bonito. Então eu vou mostrar pra Willian as minhas ideias, ele não sabe ainda, então... Não, ela fez nada, se pensar, tava mexendo no celular, ela não deixou nem eu chegar perto, rapaz. Ela leva a sério esses vídeos, cara. Eu falei, eu vou mostrar a ideia, vamos ver se ele vai concordar ou não comigo com o tema que eu quero que seja o quarto, tá? Agora deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo um tema pro quarto da Selene. Um tema aí que você acha bonito de quarto de bebê, tá bom? Pra gente ter aí algumas ideias. Então o primeiro tema que eu escolhi, é um tema que eu gosto muito, que é flores, tipo jardim de primavera, flores... O primeiro tema que eu gosto de quarto. Eu gosto da ideia porque eu nunca vi muitos quartos assim, tipo, normalmente quarto de menina é sempre assim de boneca, de algum personagem de desenho, alguma coisa assim, né? Então eu acho que um quarto de flores vai ficar legal, até porque o Duton é de bichinho, né? Que é da Arca, que não é. Então um de bichinho, o outro de flores. Então eu vou te mostrar... Assim, olhando a ideia inicial. Vou te mostrar os temas. Essa aqui é a primeira ideia de quarto de flor. Não gostei. Eu sabia que eu não gostaria. Muito carregado. Eu já não gosto de papel de parede. Não, e muito carregado. Parece que eu tô entrando naqueles castelos do Império Romano, entendeu? É a cama carregada, os papéis de parede pra tudo quanto é lado. Tá, mas aí também tem essa ideia aqui. Cara, eu achei carregado, mas eu já gostei mais do que o outro, entendeu? Eu acho chique. Eu já gostei, ó. Eu sabia que eu ia falar isso. Esse eu gostei muito mais do que o outro, porque apesar de ser, tipo, bem carregadão, os móveis já são mais, tipo, assim, lisinho, mais clean, entendeu? E eu gostei do papel de parede no teto, você vê? É, eu gostei dessa pintura aqui no fundo, ó. Parece uma pintura, ó. É uma pintura de flores. Ó, eu gostei dessa pintura ali no fundo. É, mas é um quarto bem grandão, né? Hã? É um quarto grandão. Grande, é gigante. Olha o tamanho do quarto, tá vendo? Ah, é um quarto grande. Mas, enfim, eu gostei bastante, tá? Tem esse aqui também. Na verdade, se a gente for ver, eu posso ter... Ah, é uma cama de babá, né? É, uma cama de babá. Eu ia falar que parecia uma cama de casal, então eu ia imaginar que, às vezes, era até o quarto dos pais e botaram um bercinho junto. Tem esse quarto flor também. Ó, esse aqui eu gostei. Esse é mais clean, esse também, eu imagino que você gostar mais. Cara, esse eu gostei. O móvelzinho é bem clean, branquinho, amadeirado. O espelho é redondo. Cara, gostei bastante, né? Tema flor, vocês gostaram de um, dois ou o terceiro e o quarto? Porque, como é menina, um tema tem muita ideia, tipo, diferente, sabe? Uma coisa muito diferente. Então, eu gostei do segundo e do terceiro. Eu gostei, assim, olhando, eu gostei mais do segundo, assim, tipo, ele ainda é um pouco carregado demais pro meu gosto. Mas de todos, eu acho que foi o que eu mais gostei, é. Esse aqui eu achei um pouco simples demais e, pelo menos, o papel de parede... Simples, tu tem um quartinho. Não, não, mas o papel de parede parece, assim, um quarto de adulto, sabe? Não parece, não remete a um quarto de criança pra mim, entendeu? Então, no tema flores, o segundo quarto foi o ganho. Ganhador. Então, o próximo tema é um tema bailarina. Eu achei muito legal esse tema, tá? Eu nunca tinha visto ninguém fazer tema bailarina, mas eu gostei. E a primeira inspiração é essa parede aqui. Não gostei. Não gostou do que? Achei brega. Eu não tenho que deixar brega. Sei lá, uma parede, assim, muito rosa. Pra mim, o rosa choque, assim, o rosa original, ele é brega, ele tá pra ultrapassar. Nem olhou direito e falou... Tem esse quarto aqui, não tem uma bailarina. Pra mim, não gostei. É que eu não gosto muito de rosa. Tipo, a cor rosa, assim, eu acho um pouco ultrapassada. Muito rosa. Tipo, aquele rosa, rosa original, entendeu? Pra mim, é uma cor um pouco ultrapassada já. Não foi aprovado esse quarto. E tem esse bailarina aqui. Cara, esse daí já, na verdade, é bem clean, né? Assim, se tu for vendo... É só umas bonequinhas. Mais branquinho e tal. Tipo, assim, vamos dizer, desses três, eu teria que escolher um. Esse último, com certeza. Então, no tema bailarina, o terceiro foi gay. Mas você não gostou do tema? Não gostei do tema, assim. Porque em tese, bailarina vai puxar pro rosa. E é uma cor que eu acho meio prega, assim. Muito rosa. É, muito cheguei, assim. Tipo, esse aqui, ó. É um rosinha, ó. Do último quarto, ó. É um rosinha. Então, tipo, já é um negócio legal, hein? Rosa bebê, tu gosta? Bebezinho, assim. Mas eu também prefiro, tá, gente? Mas pastel, ó. Eu gosto de cor pastel. Então, agora, a gente vai pro terceiro tema. Então, bailarina, foi reprovado o tema. Não gostou. O terceiro tema é um quarto que não tem tema. Mas que é muito misturado a combinação do rosa com verde. E como no banheiro do Tom é verde, né? O quartinho do Tom é verde. O banheiro é verde. Então, o quarto rosa com verde pra ela combinaria super com o banheiro. Sem tema, mas o quarto rosa com verde, entendeu? Então, o quartinho rosa com verde seria mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a primeira ideia. Hum, eu adorei. Só que, assim, se for seguir essa ideia, vai ser caro, tá? Porque é mobília pra caramba. E parece ser tudo com ele em marcenaria, que é caro. Eu entendo um pouco dessas coisas. Mas o estilo eu gostei, tá? Tipo, verdezinho com rosinha. E tem esse aqui. Ó, esse daí mais lindo ainda, né? Eu amei esse quarto aqui. Nossa, maravilhoso. Olha isso, cara. O berço rosinha lá atrás, rosinha com borboletinha. As borboletinhas voando, bem lindo. Eu amei. Muito cara de menininha esse quarto, tá? Bem lindo. Eu adorei também. E tem mais esse aqui, ó. É o mesmo, mano? É o mesmo? É o mesmo? É, mas é de outro ano. É o mesmo de outro ano. É, mas esse aí foi o meu favorito até agora. Acho que de todos... Tem esse aqui no verde também. É lindo também. Tem vários no mesmo. É, eu acho que o meu favorito foi esse com as borboletinhas na parede, ó. Olha, o William gostou mais desse aqui, tá? É, esse daí foi o meu favorito. Também gostei. Também gostei. Então a gente tem o tema flores. Isso, a Morgana acha que eu sou mão de vaca, que eu fico indo só pelas coisas mais simples, né? Temos aí o tema flores, que ganhou, e o tema rosa com verde. É. É rosa e verde, meu Deus. É, vamos dizer assim. É porque daí ele vai colocar bonequinha. Cara, é que assim, muito é da referência que a Morgana postou. Eu ainda preferi do que ela mostrou esse último quarto do rosa com verde. Rosa com verde. De todos que mais me chamou a atenção foi esse rosa com verde. Então tá. Próximo tema que nós temos aqui é um tema que muita mãe faz, tanto pra menino quanto pra menina, que é o tema nuvens. Então o primeiro quarto do tema nuvens é esse aqui. Não gostei. Muito carregado. Gostou? Achei muito, meu Deus. Uma coisa bem comum. Parece que não tem nem espaço pra uma pessoa ficar aí. Uma coisa também que eu muito não gosto é esse berço aqui, ó. Isso, eu não gosto. Capitonei. Eu odeio Capitonei, eu acho que isso a coisa mais... Todos os quartos que tem Capitonei não gostam. Eu acho Capitonei a coisa mais brega que existe. Não, pra mim é muito ultrapassado. Ah, se for um quarto clássico. Não, mas é muito ultrapassado. Enfim, o outro de nuvenzinha é esse aqui. Ó, esse daí já é lindo, tá? Vou te falar aqui, é, olha. Lindo. Esse eu gostei. As ovelhinhas, iluminado. Ó. Tá cheirinho, né? Esse aqui, galera, ó. O outro com o tema nuvens é esse daqui. Uh, esse daí também, hein? Ó, ele já tem duas coisas que me agradam. O tema de nuvem e ele é verdinho. Então... Só que assim, ele não remete muito à par de menina, tá? É, né? Não. Talvez esse ângulo que a Morgana pegou, mas ele não me remete muito à ser um par de menina. Parece mais um par de menino, né? Então a gente tem esses três aqui no tema nuvem. Qual que tu mais gostou foi esse aqui? Esse, esse daí, com certeza. Então... É que eu gosto muito de amadeirado. Isso é uma caída minha, assim. Eu adoro coisa no imóvel, no tom de madeira, amadeirado. Então o tema que o Ilha mais gostou foi o flores, verde com rosa e esse aqui de nuvens, tá? Mas por enquanto ainda é verde com rosa. Verde com rosa, tá ganhando? E o próximo tema é um tema chamado lavanda. É um tema que é flor lavanda, entendeu? O coxinho mais... É o único tema que não vai ser rosa. Porque os outros são tudo mais rosas, né? Pode ser que eu goste, porque aí, que nem eu falei, eu não gosto muito de rosa, então... Tá, então vamos lá. Talvez esse vai ser o que vai me encantar. O primeiro quarto é esse daqui. Ó, gostei, hein? Gostou? Gostei. Eu vou dizer por que eu gostei. Eu gosto de explicar, ó. É bem clean, a cor é bem clara, os móveis são bem clean também e tem madeira. É tipo, tem um detalhe amadeirado, que eu adoro madeira, né? Então, esse quarto que eu gostei bastante. Tá, tem mais esse tema, tá? Tem esse quarto aqui também. Cara, já não gostei tanto, assim, achei um... Parece um fã, né? É, parece uns cachos de uva e parece muito básico, assim, muito basicão, sabe? Gostou. É, não foi assim, não que seja feio, mas não me chamou atenção. Tá, e tem esse aqui. Ó, esse daí já... É com verde. Esse eu gostei, ó. Ele tem verde, tem lavanda, tem madeira. Ó, esse daí eu acho que... Então esse é o meu favorito. É, vamos dizer assim, mais ou menos. Ou é esse. É, eu acho que é esse daí. Tá. E tem esse aqui. Hum, não gostei muito. Não? Então esse aqui ganhou de favorito. Esse daí foi o meu favorito. Tá, e qual que foi o melhor tema? O de flores, o de bailarina, o verde com rosa, o lavanda ou... Eu tô entre o verde com rosa, que eu gostei muito, mas tinha que ser um rosa clarinho, e o lavanda. Na minha opinião, né? Eu botei do verde com rosa, do lavanda e do de flor. Então tá bom. Então deixa o comentário aí embaixo, ideia de tema aí pra nós. E a Morgana tá começando os projetos, né? Eu vou começar o meu quarto agora. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho